A palha do dia de hoje é raio. Chama o raid aí, maluco. Eu morro de medo de raio, viu? Inclusive, sábado choveu pra caralho. E começava a trovejar e eu falei, puta que pariu, caiu um raio aqui na minha cabeça. Ainda bem que choveu pra caralho e não caralho, né? O senhor já ia armar a bunda. Pergunta, qual a diferença entre raio e trovão? Raio é a descarga elétrica, o clarão que dá, né? Que vem sempre acompanhado com o relâmpago. E o trovão é só o barulho. Isso mesmo, o senhor acaba de ganhar uma cadeia aqui. Poderá usar de apoio de papel pra segurar a porta. Agora, por exemplo, o raio, eu me lembro do Vinícius, que ele adora dar um raio de vez em quando. O dia que eu usar droga, eu dou um tiro na minha cabeça. Dou um tiro na cabeça, eu dou. Eu não preciso de droga pra ficar louco. Ninguém segura esse Vinícius. Não teria nem como ser. Como é que você vai sustentar o vício? Nem dinheiro você tem. É verdade. Ai, catches. Catches Laurence. Era na hora! Que-se a perigão! Tchau!